É... No que vem do PC... Clic... 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 Ah, eu clico sincopado Estou fora Se enlouquece, cara Pode estudar com essa aí Obrigado . 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 Que tinham eu verdejar São João com boi na ilha Vi quadrilha com forró no Ceará Vi pinhão no pinheiro do Paraná Coco verde no coqueiro em Paquetá Manga rosa nas mangueiras do Pará Quando você chegar Vi o galo em Olinda Vi cabinda, caboclinho e siriá Vi vovô dançar, ciranda a varanda Encher de mel e sábia Vi arara azul no galho do Arassá Jacutinga no topo do Jatobá Oirapuro cantando no Jaquitiba Quando eu vi você chegar Rio das flores florescer Rio bonito toda se enfeitar Pra esperar você Porto Alegre festejar Porto Velho rejuvenescer Por você chegar Vitrevo de quatro folhas Vi a rolha do champanhe e saltitá Vi na carta dos ciganos nos arcanos O tarô me confirmando Confirmando Vi brota a fruta amadora no palmar No jardim nascer jasminha e manaca No chaxim crescer pé de tambataja Quando eu vi você chegar Rio das flores florescer Rio bonito toda se enfeitar Pra esperar você Porto Alegre festejar Porto Velho rejuvenescer Por você chegar Para esperar você chegar Música Rio das flores florescer, rio bonito toda se enfeitar pra esperar você Porto Alegre festejar, porto velho rejuvenescer, por você chegar Vi a chuva da Amazônia, vi todo Jequitinhonha verdejar São João com boi na ilha, vi quadrilha com forró no Ceará Vi o galo em Olinda, vi cabinda, caboclinho e siriá Vi vovô dança a ciranda, a varanda em cheio de mel e sabiá Vi trevo de quatro folhas, vi a folha do champanhe, sal titã Vi vovô dança a ciranda, a varanda em cheio de mel e sabiá Sabiá Amazônia 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 Lá em casa Lá em casa